Atenção, certas partes deste tutorial, se não a maioria delas, requerem a lança Draupner ou o término da história principal. Portanto, para uma maior experiência, recomenda-se completar a missão Forjando o Destino, ou simplesmente complete a história principal. Boa sorte! Controlar os anões e... bom, eu convenci que dava para comprar a lealdade deles e não exigir com um tipo de acordo comercial. Descansando antes de ver o Durlin? Bem sensato. Ele é um pouco... Malditas tocas de droga! Vamos acabar com esses mortos livres! Malditas tocas de droga! Vamos acabar com esses mortos livres! Uma guerra à esquerda! Malditas tocas de droga! Que rápido! Você está em chamas! Mas já deve saber disso. Esses drogas não vão se incomodar. Um espião com penas a menos. Tão, Lord... Letraí, Letraí. Letraí, Letraí. Lolar, Davaí. Tchau, tchau.